Música Tá com ela E o Sergipe parte pra cima Melo tá papaiago Ramiro ganhou na marcação Vai bater pro gol GOOOOOOOL Do Sergipe Pra fazer o primeiro Encaixou o ataque A zaga do Cruzeiro não chegou O Rafael Cabral saiu ali Meio atrapalhado E o Sergipe sai na frente Finalmente o refei do lance Bela bola enfiada pro Iaco Ramiro E aí o Rafael saiu Pensou duas vezes E quando pensou duas vezes O bola já tava no fundo do gol É o Sergipe fazendo o primeiro É o Sergipe saindo na frente Lá o cabuloso Cruzeiro Com certeza vem pra cima Aí o tapa na frente Tenta avançar Limpa a marcação Falta Falta marcada Falta pra equipe do Cruzeiro Conversa pra ali a arbitragem Com os jogadores do Sergipe Tem Giovani na cobrança Vamos ver essa batida Pro gol Golaço Gol No Cruzeiro Pra deixar tudo igual Uma cobrança precisa O goleirão Quando viu A bola já tava no fundo do gol É o Cruzeiro É o Cruzeiro deixando tudo igual Mostrando A força do maior Campeão Na Copa do Brasil Que ano passado Acabou ficando fora Até das semifinais Vamos ver essa jogada Pressiona em cima A marcação Deu certa Batida Pra fora Se esforça Tenta o corte Não consegue Jogada lá pela direita Dobra por ali A marcação O Sergipe Vem trabalhando Matheus Silva Tocou pra Márcio Lima Tenta a ligação Lá na frente Volta bem a cobertura Oliveira Toca pra Matheus Bidu 88 minutos É reta final de partida Adriano tocou na meia Última troca de passe Giovani tá com ela Tem opção Tocou pra Edu É artilheiro Trouxe pra ponta Batida Pra fora Passa com perigo E final É isso aí pessoal Final de partida Sergipe 1 Cruzeiro Também 1